Quando uma pessoa entra no YouTube e faz uma pesquisa, a primeira coisa que ela tem contato é com a thumbnail do vídeo, com o título do vídeo e com os primeiros 100 a 130 caracteres da descrição do vídeo. E esses três fatores são determinantes para que a pessoa decida se ela vai ou não assistir um vídeo que apareceu ali na tela depois que ela fez a pesquisa no YouTube. Então é muito importante que você saiba fazer títulos chamativos para você atrair a atenção das pessoas, porém não adianta você só fazer títulos chamativos, você também tem que fazer títulos pesquisáveis, ou seja, títulos que as pessoas realmente pesquisam no YouTube para encontrar uma determinada informação. E nesse vídeo eu vou te mostrar seis passos do que você tem que fazer para criar títulos irresistíveis, títulos magnéticos para você atrair a atenção das pessoas e também você saber utilizar as palavras-chave para que as pessoas encontrem os seus vídeos dentro do YouTube, beleza? Então continua comigo até o final desse vídeo. Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Cleito Oliveira e no vídeo de hoje, como eu te expliquei ali no início, eu vou te ensinar a fazer títulos irresistíveis, títulos que realmente prendem a atenção do público e fazem com que você ganhe mais visualizações nos seus vídeos, beleza? Mas como eu disse ali no início, não é só o título que importa, porém nesse vídeo aqui específico eu vou falar sobre o título do seu vídeo, tá bom? Mas é importante também que você saiba fazer boas descrições e boas thumbnails para os seus vídeos se você quiser, consequentemente, crescer no YouTube. E aqui no canal eu já fiz esses dois vídeos explicando como você faz boas descrições e como você faz excelentes thumbnails, beleza? Eu vou deixar o link desses vídeos aqui na descrição. Mas sem mais enrolação, bora direto para o assunto desse vídeo que é como criar títulos irresistíveis, títulos chamativos para você prender a atenção do seu público e ganhar mais cliques nos seus vídeos, beleza? Então, bora começar. Bom, é o seguinte, então vamos lá, tá? Eu vou criar um título aqui do zero com você para você entender o exemplo que eu quero te dar aqui, tá? E a primeira coisa que você tem que colocar em um título que chama bastante atenção é as palavras que induzem, tá? Na verdade, antes de você colocar essas palavras que induzem alguma coisa, uma determinada ação ou algo do tipo, você tem que escolher a palavra-chave principal do seu vídeo, o tema principal do seu vídeo, que é aquela palavra-chave pesquisável que eu falei no início. E para você fazer isso é bem simples, é só você escolher um tema no seu vídeo. Eu vou pegar uma palavra-chave aqui, principal, que eu já estou com ela aqui na cabeça, tá? Que vai ser como ganhar inscritos no YouTube, tá? Então, essa vai ser a minha palavra-chave principal do tema do meu vídeo. Então, eu vou colocar aqui, ó, como ganhar inscritos no YouTube, beleza? Essa é a palavra-chave principal do meu tema. Então, essas palavras que induzem, elas podem induzir alguma determinada ação e são palavras que chamam a atenção. Então, quando as pessoas veem inédito, é tipo como se fosse algo novo, saiu, né? Algo inédito, algo novo, assim, ó, novo, grátis, né? Quem não quer algo grátis, principalmente os brasileiros aí, sempre querem algo grátis. Então, palavra-chave com... Então, quando você coloca grátis no título do seu vídeo, chama atenção, atualizado. As pessoas sempre querem algo mais atualizado, mais recente, né? Passo a passo, né? Para aquelas pessoas que são mais iniciantes, não sabem como fazer alguma coisa, quando você coloca passo a passo, chama mais a atenção dela, né? Método, estratégia, irresistíveis. Então, são palavras que induzem uma determinada ação, uma determinada emoção. Então, nessa aqui, eu poderia colocar assim, ó, inédito, inédito, tá? Eu poderia colocar assim, inédito, como ganhar inscritos no YouTube. O segundo passo é você usar texto em caixa alta. O que eu quero dizer com isso? É exatamente o que eu fiz aqui, ó, você usar palavras em caixa alta, em caps lock, né? Em maiúsculo, porque isso chama atenção. Principalmente quando você pega essas palavras que induzem alguma ação, alguma emoção, e coloca em maiúsculo. Chama muito a atenção, tá? Essa é a segunda dica aí que você tem que utilizar para fazer um título bem chamativo. A terceira dica que você deve utilizar é usar abreviações de palavras, tá? O que eu quero dizer com isso? De vez que você colocar, por exemplo, vamos supor que você está escrevendo o seu título. De vez que você colocar para, você pode colocar P e colocar uma barrinha assim. Porque isso chama muita atenção. Então eu poderia colocar aqui, ó, inédito. Como fazer... De vez que eu colocar para, eu posso colocar assim, ó. Como fazer para com a barrinha. Então olha como fica diferente o título. Como fazer para ganhar inscritos no YouTube. Fica totalmente diferente o título. Ele já chama mais a atenção. Já é um título diferente do que eu apenas colocar como fazer para, né? A palavra completa para ganhar inscritos no YouTube. Fica totalmente diferente e fica mais chamativo, tá? E essa é a terceira coisa que você pode utilizar aí para fazer um título chamativo. E a quarta coisa que você pode fazer para ter um título bem chamativo, tá? É você usar pontuação ou sinais de pontuação, tá? O que é que eu quero dizer com isso? De vez que eu deixar o inédito assim, eu posso deixar ele com essa caixinha aqui, ó. Tá? Porque isso chama mais a atenção. Inédito, né? Dentro dessa caixinha aqui, dentro desses sinais de pontuação aqui, fica totalmente diferente também o título, tá? E assim, com essas dicas, você vai construindo um título legal. Você percebe que está ficando bem legal o nosso título. Eu vou colocar aqui embaixo um título normal, tá? Como se não tivesse com essas dicas que eu estou te passando. Seria basicamente um título assim, ó. Como fazer para ganhar inscritos no YouTube, tá? Vou deixar esse título aqui para você perceber a diferença, tá? E essa é a quarta dica. A quinta dica seria você utilizar números, tá? Números chamam muito a atenção. E quando eu falo em números, não é você escrever a palavra 10, por exemplo. Não é você escrever o número 10, né? Tipo, de vez que você colocar 10, assim, ó, 10, você pode escrever 10. Colocar o número 10, tá? De vez que você colocar 10, assim, ó. Entendeu? Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Inédito. Descubra. Posso colocar outra palavra-chave aqui, ó. Descubra. É outra palavra-chave que chama a atenção. Descubra seis passos de... Ó como está ficando. Inédito. Descubra seis passos de como fazer para ganhar inscritos no YouTube. É o mesmo título que esse aqui de baixo. Mas olha a diferença, como já está bem chamativo. Em qual título você clicaria? Fala para mim. Eu tenho certeza que seria nesse primeiro aqui, né? Então, vamos continuar para a gente terminar aqui e você ver como que vai ficar esse título no final, beleza? E a última dica seria você colocar emoji, tá? Você pode colocar emoji também no seu título. O YouTube permite você colocar emoji tranquilamente. Não tem problema nenhum, tá? Então, o que você pode fazer? Você pode vir aqui no Google e digitar emoji fogo. Ó, emoji fogo, por exemplo, tá? Emoji fogo. Você pode copiar esse emoji, dar um ctrl-c. Vou dar um ctrl-v aqui para copiar novamente. E voltar aqui e colocar bem no início aqui, ó. Colocar esse emoji no início do vídeo. Ou você pode colocar aquele emoji certo. Sabe aquele emoji V? Pode vir aqui, ó. Emoji certo. Dá um enter. Pesquisou, copiou aqui o emoji, tá? Copiou, veio aqui e colou. E pronto. Ó como ficaria o título. Inédito. Descubra seis passos de como fazer para ganhar inscrito no YouTube. Ó como tá muito chamativo esse título. E é um título pesquisável, porque as pessoas realmente entram no YouTube para pesquisar isso aqui. Como ganhar inscritos. Você sabe que as pessoas pesquisam esse tema. E ó esse segundo título aqui. Como fazer para ganhar inscrito no YouTube. É um título meio cru. É um título que não chama muita atenção das pessoas, entendeu? Então é com esses seis passos aqui, né? Que você vai fazer um título chamativo. E aqui eu te dei o exemplo com essa palavra-chave de como ganhar inscrito no YouTube. Mas você pode usar para qualquer tipo de início, qualquer tipo de tema. Poderia usar aqui para um título de games. Poderia usar aqui para um título de vídeo sobre culinária. Enfim, qualquer título, qualquer nicho. Você pode usar essas seis dicas aqui para criar títulos chamativos e prender a atenção do seu público. Beleza? Lembrando que não é só o título que vai fazer a pessoa clicar no seu vídeo também. É a questão de você fazer boas thumbnails e escrever boas descrições. E eu também já fiz esses dois vídeos aqui no canal explicando como você vai fazer para escrever boas descrições. Descrições otimizadas que chamam a atenção das pessoas. E também como você vai fazer para criar thumbnails chamativas, persuasivas para atrair mais cliques para os seus vídeos. Beleza? Eu vou deixar o link desses dois vídeos aqui na descrição, ok? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like aí. Se inscreva no canal agora e ative o sininho para você sempre receber a notificação quando eu lançar um vídeo novo aqui no canal. Beleza? Eu me chamo Cleito Oliveira. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho